. Entanto, nós vamos continuando. Temos o Hugo Cruz agora, que nos vem falar de um nome complicado que eu não sei se consigo dizer. Videliches. Acho que é sim. Portanto, palmas para o Hugo. Olá, boa tarde a todos. Eu gostava de começar por vos apresentar alguns números relativamente à restauração hoteleira. Em Portugal existem cerca de 9 mil empresas, 4.8% são da indústria hoteleira, ou seja, existem pelo menos 5 mil potenciais clientes para os produtos Vidalicious, que são basicamente vídeos de um minuto sobre gastronomia. Quem produz estes vídeos é o Cruz Foto e Vídeo, que se dedica à produção de conteúdos de alta definição, para distribuição na web, com a finalidade de potenciar as vendas de serviços e produtos, dirigidos basicamente a micro ou pequenas e médias empresas no geral. Mas a Vidalicious centra-se mais no ramo da hotelaria e da restauração hoteleira. Portanto, porquê o Cruz Foto e Vídeo? Por causa das competências, da experiência acumulada ao longo de 6 anos. As vantagens dos Vidalicious, basicamente, são uma excelente relação qualidade-preço, uma apresentação dos produtos de forma mais apelativa, sedutora, inovadora e criativa, um processo de pós-produção e produção muito reduzido, o que faz com que o valor de cada produto seja mais baixo do que as ofertas no mercado em geral. E, basicamente, estas são as características para os Vidalicious. Se eu agora gostava que levantasse a mão, quem é que já foi jantar a um restaurante de um hotel? Em contexto de cidade ou de férias, não vai ser? Então existe essa necessidade, mesmo para quem não está de férias. Toda a gente gosta de comer, ou muitos gostam. Uns gostam, outros não gostam. E, então, basicamente, a restauração da parte hoteleira e temática são o meu target. Na parte temática temos a restauração da autora, a culinária da autora, as vegetarianas, as mais exóticas, como comida japonesa, etc. No que é que a restauração pode beneficiar? A inovação nos serviços que prestam, terem maior visibilidade e poder distribuir os conteúdos através das redes sociais, chamando a atenção para o site deles, tendo uma maior abrangência a nível internacional. Os recursos humanos necessários para que tudo isto aconteça, basicamente e fundamentalmente, parceiros com uma forte rede de contactos, um comercial para poder tratar das vendas e eu para poder produzir os conteúdos com o conhecimento que existe. Ou seja, basicamente temos 5 mil potenciais clientes para vender o produto Vidalicious. São os vídeos de um minuto, centrados na parte da gastronomia. Estou à vossa espera e para que vocês possam ter a noção do que é que eu estou a falar, vou-vos deixar ver o vídeo. Aplausos 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 e terá a devida publicidade etc fico à vossa espera no beer break para podermos falar até já